A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL nos abrigo. A ocasião foi marcada com uma comemoração muito justa, um evento, que aconteceu no final de março, foi isso, organizado pelas votoras e pelas funcionárias educadas. Eu fiquei pensando em receber a informação do evento de hoje, o mais importante do que a realização de um evento como aquele de março, que celebrava a trajetória, é a realização de um evento como esse que se abre hoje. O CAF nasceu, na verdade, como um centro de documentação. A ideia original do Itens era fazer o CAF um centro de referência. Me pegava e me confirmava e próprio do estudante estudiado do CAF e me confirmava o artigo acervo como é Brasil afora, Brasil para cá. E esse centro aqui servia de apoio à atividade docente, do Departamento de História e a pesquisas também com fontes primárias. de formação da história. Pois bem, acho que meados, início dos anos 80, 82 para 85, essa transformação vai citar para mim, o CAF se torna também uma espécie de guardião da memória da Faculdade de Filosofia, no primeiro momento, e depois da própria Universidade de São Paulo. Esse papel de guardião da memória tem uma tarefa assumida pelo CAF de organizar e preservar os acervos dos professores da Universidade de São Paulo, acervos pessoais, privados, profissionais, enfim, isso é uma discussão mais rápida, como vocês sabem. Bom, até mais ou menos, em 2012, era no quarenta e pouco terceiro, que o CAF tinha, o CAF abrigado. Certamente, desde então, mais documentação chegou aqui. A gente já tinha, naquela época, mais de trinta assentos organizados. Então, digamos que, esse evento, está intervindo assim por mim, com a vocação que o CAF tem há mais de trinta anos. Bom, o trabalho de organização e preservação desse parceiro, levado a cabo com as dificuldades evitadas que enfrentam inscrições congênicas, inscrições públicas. Veja aqui, a Cida, as Betis, o CAF, elas sabem poder falar melhor das dificuldades do dia a dia, com o funcionamento da luta passando, enfim, com poucos braços trabalhando aqui e tal. Então, elas fazem, diretores, os estudantes que aqui trabalham, fazem um trabalho admirado. Por que admirado? Porque, afinal, de um ponto de vista muito pessoal, claro, mas parece que, a respeito das dificuldades no trabalho de arquivo, de, por exemplo, organização interdisciplinar sem parceiro, vale a pena levar a cabo trabalhos com esse que a gente vê concluído, e no caso do Samuel Alpessoa e da Júlio Alpessoa. Bom, a Márcia me chamou um pouco isso, porque a minha aposta é que a consulta, a consulta arquivos, tanto em história da ciência, quanto em história intelectual, em maneira geral, a consulta arquivos, não exclusivamente os arquivos pessoais, mas os arquivos pessoais, inclusive, ajudam um pouco a desmontar um certo processo comum a respeito do trabalho intelectual, a respeito do trabalho científico. O que eu tenho defendido é que a consulta arquivos permite que a gente entenda o trabalho de produção intelectual como um processo e nas condições efetivas da sua realização. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, cientistas apresentam seus trabalhos, se pronunciam sobre a natureza dos seus trabalhos, sobre a origem dos seus trabalhos, numa linguagem ajustada às expectativas socialmente estabelecidas do que seja o que deve ser o trabalho científico. Então, o que a gente vê em entrevistas, em memoriais, em introduções a livros e tal, variações no discurso a respeito da originalidade absoluta de obras perfeitamente coerentes, a alusão, às vezes, mal espaçada a grandes gêneros criadores, a descobertas científicas que se trocam com as flores no jardim e por aí vai. Bom, os materiais de arquivos, com a sua porção de documentos que não foram produzidos para ver a luz, contanto que eles trazem, no caso de cientistas erudidos, das marcas de construção de uma obra, ajuda um pouco a desmontar isso, ou seja, o sistema potencial para alterar os maiores rotineiros de representação da vida intelectual, me parece. Daí que eu falo que os artigos permitem que a gente pense a atividade intelectual como processo e nas suas condições efetivas de realização, condições dessas que o discurso a partir das entrevistas, das homenagens e tal tendem a escamotear. A outra coisa que eu queria destacar a respeito do inventário, que eu sou uma pessoa, eu não conheço um detalhe, mas, do trabalho realizado, de um detalheado, de um terceiro, é que, como em outros casos, envolveu uma colaboração entre instituições que não podem ficar sem dialogar. A gente tem, na última, há muito tempo já, essa área de história da ciência, não sei se a gente poderia falar propriamente de uma tradição, se isso seria forçar a arma, mas o fato é que a gente tem na Universidade de São Paulo, nuclear um conjunto de pesquisadores que produzem nessa área, formam gente nessa área e assim por diante. E a Fiocruz é, sabidamente, uma referência nisso. Tem, talvez, o principal periódico da área, de modo que não há de não saudar a colaboração entre as duas instituições. E a outra coisa que eu gostaria de destacar é a participação dos alunos da Universidade de São Paulo, na utilização desse acidente. Isso é importante para a formação dos alunos, a importância de transformação dos alunos e para suprir as carências de mão de obra que a gente tem aqui no caso. Então, como há material de arquivo, normalmente, a matéria que a gente trouxe, é muito positivo que alunos do CARP, alunos da Universidade de São Paulo, tenha um prédio de estúdio no centro como CARP. Bom, como eu disse, era uma saudação inicial, evidente que a utilização do acervo de São Paulo, professor, é um passo importante para a gente conhecer melhor a história da ciência do Brasil no século XX, e, sobretudo, a história da ciência nas suas interfaces com a política do Brasil no século XX. Queria, então, desejar a vocês todos que tivessem uma boa jornada, complementar a organização, é isso. Obrigada. Muito obrigado, minha filha, por esse curso público, por representar a minha voz do do CARP, e, por enquanto, já temos candidato, mas vamos falar como tem que durar. Falar com o representante da qual coordenação, não só coordenadora da qual estamos, nesse ano de últimos anos, e hoje, construímos o nosso projeto. Então, primeiro, eu com o Guilherme, vou fazer mais uma informação para vocês, e fazer uma excelente jornada e dizer a felicidade, de fato, que já dessa comissão do Governador, depois de financiar um projeto tão importante como esse. É importante lembrar, não só a relevância desse projeto, por se tratar de uma maneira de financiar, de um sábio, de um arquivo que não significa, não só o ideal também do Dr. Bernardo Bernardo, pela revisão de estudar aquilo que é para além disso, o que é que é que é que isso vai permitir, não só também pela colaboração, as instituições que trabalham com a história da ciência, mas pelo próprio fato de se disponibilizar o arquivo. Acho que isso vem de encontro a uma tendência mundial de se tornar disponível documento, seja da tradição magnífica, seja de arquivo, seja de fotografia, seja de mares. O exemplo mais claro disso, o oitavo com a mágica é da Universidade Harvard, que foi disponibilizado praticamente todo o seu atleto, desde os manuscritos inverbais, coleções de relatórios da história nos Estados Unidos, de século XVII, doido, documentos de viagem, inclusive de cientistas, de inspecções ao Brasil e de inspecções científicas ao Brasil no ano de 2019 e até o ano de 2019. No nosso caso, esse é um tema de arquivo de meritismo para nós, é o primeiro exemplo de uma documentação que é integralmente utilizada e vai se tornar disponível à consulta pública. Então, nesse sentido, é um projeto inovador, ainda bastante pequeno, claro que o nosso, não se compara com um projeto de tamanho básico, que deve estar em baixo, mas que a forma da direção, o que vai ter futuro? Essa possibilidade de postar arquivos online, portalizados, então, nesse sentido, é muito promissor. Entretanto, isso só é possível quando nós temos recurso. E nós tínhamos recurso, no momento em que isso podemos colaborar, após a nossa ação poder colaborar, nos últimos anos, nos últimos meses, nós tivemos várias atividades, até porque nós não somos melhores, e isso mostra o quanto a ciência no Brasil, não nos parece que vai ser levado a sério, da maneira como estejam todos os dias. Esperamos que, no distante, as coisas melhorem para nós, porque é isso que torna possível fazer trabalho comunitário importante, nós precisamos de recurso para as autoridades políticas aqui, para poder fazer isso. Então, eu faço o primeiro esgoto que nós temos que ter isso melhor, mas, ao mesmo tempo, que nós temos que ver com vocês, porque a nossa organização, hoje, colaborar com o projeto, é um projeto tão bom, é um desejador que não seja uma excelência humana. Então, vou dar a minha palavra para o Paulo Guilherme. Obrigado, Márcia, Mariana, que nem o Paulo Guilherme, que nem o Paulo Guilherme, que nem o Paulo Guilherme, que nem o Paulo Guilherme. Então, vai ser velho e o Paulo Guilherme. Para nós, é uma satisfação que é muito grande para nós, para a Casa do Público, dar a sua luz participar desse projeto com a música, com a história, com a filosofia e tal, Parabenizar famílias, familiares que puderam doar essas coisas. Tirar do âmbito privado uma sociedade de formato bem público, que eu acho que é definido como uma irmã, não é uma tarefa simples e trivial. Então, acho que nós lidamos com essa questão há muitos anos, há 30 anos desde que a casa foi criada, e isso é merecido uma tarefa permanente cotidiana, que não é simples, mas que revela vários aspectos da compreensão do que é a memória, do que representa a história, a memória e o papel da ciência nos livros. Então, para nós, é uma satisfação muito grande ser participar desse projeto, contribuir para aqui também. E uma figura, e aí são duas grandes figuras, o Samuel e a sua companhia, que a gente tem uma pública, seja um bem, que saia da esfera de música original que foi, é atribuído, e parte a ser uma contribuição de um valor para quem de pesquisa, para quem de conflito pública, para a investigação, para a investigação da história, da ciência literária e do tempo biológico. Então, para nós é muito satisfação, uma grande satisfação, desde o fenomenalógico, onde o Bento Rocha nos procurou na direção da casa, nos filmam com a marca do Bois. A única importância que a gente apresenta, deixando nós sabermos da ciência de todos os que eram que a maior instituição, a sociedade de testura e os trabalhos. É um nome significativo na história do Dr. Guedes, em Portugal, em Portugal, em Portugal, em Portugal, em Portugal, e nós imitratamente abrigamos essa ideia como poderámos partes do que nós fazemos, que nós valorizamos, como é a relação aos cientistas da Fiocruz ou dos artigos os médicos mais quenos que nós, nós estamos considerando o nosso papel também, contribuindo para a compreensão dessa memória da história da gente, que nós vamos para cantar a história do país. Então, para nós é uma situação muito grande, a gente fica muito feliz com isso. Chegamos hoje esse ponto, e as pessoas aqui, a Carvalheira, o Soleneiro, Lúcio estarão até o longo do dia. E para finalizar, eu queria estar vivendo, a gente está falando de uma trajetória, muitas trajetórias que entrelaçam, né? E uma, duas semanas que o Cavalheira teve com o Rio Recife, participamos na Fiocruz de Recife, do Instituto Agela Galeante, em homenagem ao secenário do professor Federico Noi Barbosa, falecido em 2004, e 66 anos do Instituto Agela Galeante, que é Fiocruz de Fernandes. E o nome, tirando o nome da homenageada, o nome que mais apareceu no dos dois dias, foi o nome do Instituto Agela Galeante. do Instituto Agela Galeante. Tem vários adões, né? E eu utilizei, a gente, na entrevista do professor Federico, em 2004, em que ele falava, em 36, ainda continuando com a Faculdade de Medicina do Recife, receberam o professor Fabel Bessouz de um curso de parapsicologia. E como é que aquilo influenciou a audição que eu chamava do Federico, né? Da medicina, da clínica, um de um caminho qualquer, outro, qualquer outro caminho, para a Parapsicologia. E com 39 já formados ele, mais cinco alunos, recém jovens, médicos, vieram aqui para São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, com bolsa, paga pelos diários associados, com a ficha bobejana, que é uma grande questão entender isso, né? Vieram três alunos para fazer, durante dois anos, uma especialização em parapsicologia aqui na UIF, com o professor Samuel Pessoa. Então, você chega ao Samuel Pessoa, pelo Federico, né? E usando o material do artigo do Samuel, eu encontrei uma fotografia do professor Samuel, com essa turma de alunos da Faculdade de Medicina do Recife, que era em 26, escrito em 20 anos, e está lá o Federico que é mais antoosa, que considerava ele um formador, alguém que fez uma escola de parapsicologia, ele reconhece isso. Então, os arquivos são isso, né? Nós chegamos na trajetória, da personagem, da vida, da experiência, da experiência que faz, vai colhendo e mexendo. Não existe um arquivo onde tem tudo, onde está o personagem inteiro, né? Acho que a gente, que trabalha na investigação, faz historiadoras facilmente, e tem esse, esse, que a melhor caixa do nome chama de o sentismo do arquivo, do arquivo virtual, o encanto do arquivo. Então, para essas situações, a gente está principalmente aqui, eu ia agradecer a Marcos e a Elis, o escritor, do Zé Luz. Então, foi essa a parceria com a Luz. Obrigado. Então, eu vou novamente agradecer bastante a todos, a cada um, e a todos os fazimentos, a mesma, uma primeira vez que eu fiz. Obrigada. Eu permaneço um pouco. Obrigado. 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 Obrigado.